Vavó, sabia que daqui a uns dias Carlinhos irá para um colégio interno? Se você decidiu assim, deve ter suas razões. Eu não, não é, paizinho? Não, amor, você não. Eu não sei porquê. Eu sempre tenho que ficar longe do Carlinhos. Come e não pergunta, toma. De agora em diante, sou eu que vou determinar a minha vida. Já era a hora, Carlos Daniel. Nunca é tarde para começar. E se o seu filho ficar doente no colégio? Tem médico para curá-lo. A Santa Paulina não vai cuidar dele? A Santa Paulina não tem nenhuma obrigação. Te aplaudo sinceramente, Carlos Daniel. Que bela conselheira você é, Leda. Já transformou o Carlos Daniel num homem de decisões. Eu agradeço muito. Pela primeira vez, aceito e sigo os conselhos de uma mulher que não imaginava que era tão inteligente. Que bom, queridinho. Muito bom. Será que finalmente a Leda interessa a você? Às vezes a persistência tem o seu prêmio. Parece que nesta casa perderam o respeito pelos mais velhos. Desculpe, vovó. É brincadeira, vovó Piedade. Pois nem de brincadeira. Vocês devem dizer certas coisas na minha presença. Não, deixa de ser chata, Piedade. Paola! Você sabe que a Leda não perde as esperanças de conquistar o Carlos Daniel. O que é que tem? Sou uma mulher livre. Mas Carlos Daniel não é. Ah, mas vai ser em breve. Sempre com tanta certeza. Julgue por si mesmo. Pode ser que ele seja infiel com outra. Mas com você eu duvido. Já basta! Não percebem que a menina está ouvindo e... E que eu sou uma senhora respeitável? Ou querem que eu me levante da mesa sem jantar? Mas é claro que não, vovó. Ah, por favor, Piedade, não se faça de ofendida. Aqui, a única ofendida deveria ser eu. Você não pode se ofender por nada. Não tem direito a nada. Está entendendo? Engano seu. Enquanto eu estiver casada com o seu neto, eu tenho direito a tudo. E se ela acha que vai conseguir o que quer, está enganada. Vagabunda. Vagabunda. Quer dizer que tinha feito um pacto comigo para perturbar os brotes, não é? Traidora maldita. Pois nem você, nem a usurpadora. Enquanto eu viver, nenhuma das duas vai ficar com meu marido. Nenhuma das duas! Eu levo a Lisete, vovó. Sim, é melhor. Sim. Vamos, Lisete. Eu não terminei de jantar e ainda estou com fome. É, sim, mas... Vamos mudar de assunto. Está bem? Sim. Vamos falar de coisas interessantes. Por exemplo, cachorrinha. Podemos contar histórias de nossas viagens, Paola. Como da vez em que você foi à praia de nudismo? É uma história engraçadíssima. Já imaginaram a Leda? Numa praia onde todo mundo anda nu. Não liguei para ela. Paola só está brincando de lançar dardos envenenados. E o que tem isso de mal, queridinha? Nada. Para quem vai a uma praia de nudismo, não há nada de pecaminoso. Tem muito mais pecado, sem vergonhice e degeneração nos vestidos e nas aventuras de algumas mulheres casadas que eu conheço. Como você? Não. Eu sou solteira. Como você. Não. Eu sou solteira. Eu sou solteira. A CIDADE NO BRASIL